Hoje, no Azul Etar, nós vamos falar um pouco sobre Azure API Management. Eu sou o Felipe Schultz e hoje eu estou muito bem acompanhado pelo Jorge Arteiro, pelo Lucas Jesus e pelo Humberto Jesus. O Azure API Management é um recurso PASS que permite o gerenciamento das suas APIs através de vários ambientes e nuvens. Vamos ver aqui com o Jorge, então, como a gente pode gerenciar o ciclo de vida completo da API com esse recurso. Jorge? Fala, Felipe. Fala, Lucas. Fala, Humberto. Muito prazer em estar aqui no Azul Etar de volta gravando com a abertura do Felipe. O API Management, para quem não sabe, foi quando eu me tornei o Microsoft MVP. Muitos anos atrás, eu falava muito do Azure API Management. Hoje eu trabalho na Microsoft, como o Cloud Developer Advocate, na parte de Kubernetes, Container, Cloud Native. Mas API Management, para mim, eu acho que é um dos produtos mais interessantes da nuvem, que é a parte de você, eu chamo o sample, de consolidar as suas APIs. Então, bem-vindo aí, Lucas. E no final, eu falei, Lucas, eu quero que o Lucas teste aí, mostre para a gente. O Lucas já usou o API Management. Vou mostrar para vocês a coisa funcionando também. Bem-vindo todo mundo aí. Beleza, Jorge. Vamos testar aqui, mostrar para o pessoal aqui como que funciona mais ou menos. É um dos componentes do API Management aí, o Developer Portal. É prazer aqui estar com vocês. Então, vamos nessa. Vamos lá. Bem-vindo, Humberto. Se eu compartilhar a minha tela. Primeira tela aqui, o portal da Azure, né? Se você procurar aqui, API Management. API Management Service. E você vê que eu tenho duas instâncias aqui de um produto na Azure chamado API Management. Qual a diferença entre elas? Eu vou mostrar aqui. Uma é baseada só em consumo. E outra é uma instância com algumas características diferentes aqui. Então, antes de eu vir no portal e mostrar a vocês todas as funcionalidades, eu queria falar para vocês o porquê de a gente ter um API Management. E a melhor forma que eu vejo hoje da gente falar é mostrando a própria documentação da Microsoft. Então, na própria documentação do Azure API Management, você tem, explicando os cenários básicos ali. E um diagramazinho que é bem legal é esse daqui. Que eu já fiz alguns blogs. Eu tenho, talvez seja um pouquinho mais fácil da gente começar. Que é esse daqui. Então, o que é uma API Management? Nada mais é do que você consolidar. Imagine que essas caixinhas em verde aqui são as suas APIs. Então, você tem uma API para e-mail, para identidade, para notificação, para login. E você quer, em vez de que cada consumidor final, desenvolvedor, uma aplicação, chame uma URL de cada uma dessas APIs, que seriam diferentes, uma das outras, você quer consolidar todas essas APIs em uma camada única, que seria essa aqui em Pumple, que seria uma única URL para a sua API. Aonde, como você vê aqui na definição embaixo, o seu serviço seria só parte da sua URL. Então, você teria a mesma URL para um serviço. Isso é um blog antigo, que essa empresa nem existe mais, que eu escrevi em 2016, mas ela continua válida, que é a sua API vai ser parte da URL, vai ser barra a sua API, que seria o seu serviço. Você poderia também ter versões, baseada na URL ou até como um header da sua API. E aí você teria a própria, os métodos que você iria chamar da sua API aqui. Então, seria um REST APIs, APIs REST, que você chamaria. Então, a ideia principal da API é consolidação. E como você cria um serviço que consiga fazer isso? Então, imagina, como é que eu teria que ser um serviço onde eu poderia cadastrar todas as APIs, ter toda a parte de configuração aqui. E por que eu precisaria? Qual a vantagem de fazer isso? A primeira coisa é qual é a vantagem? Uma das principais vantagens da API Management é o que a gente chama assim, você olhar no produto aqui, é uma coisa chamada aqui de... Então, no IP Management, como eu estou falando, eu tenho uma camada onde eu posso criar várias APIs. Ou seja, eu tenho só uma API aqui, mas eu poderia criar outras APIs. Então, eu poderia, nesse próprio portal, criar ou usando a API do próprio AESA para criar, se eu quiser criar automação. Mas, na hora que eu faço o onboarding, eu pego a API que eu tenho existentes e eu coloco essa API aqui, essa API é só um exemplo aqui, um RECO API de exemplo. Neste portal aqui, eu vou ter todas as operações possíveis para aquela API, né? GET, POST, PUT e DELETE todas as operações que eu vou poder ter aqui. E uma das coisas principais é, em cada operação dessa, eu posso ter o que ele chama de POLICYS. O que é uma POLICY, Jorge? Uma POLICY é você ter uma lógica de programação, onde você não vai ter que escrever o código para aquilo, é baseada já em configurações, mais em configurações, aonde eu posso, em cada etapa da tua API, imagina, a tua aplicação chama uma API, né? De back-end. E quando aquela chamada para a API chega nessa camada inicial, que é a camada do API management aqui, toda a lógica dessa chamada está rodando dentro disso aqui. está rodando na nuvem para você. Então, você não tem que se preocupar com toda essa lógica aí. Essa lógica, ela roda aqui e você pode adicionar lógicas nela, tipo, por exemplo, nessa aqui, né, Lucas? A gente colocou o COS. Então, o Cross Origin Reference. Então, eu liberei para qualquer pessoa chamar essa API de qualquer lugar. mas a gente poderia bloquear isso, né? Para uma, tipo, um IP específico de uma empresa, bloquear de diversas formas, por exemplo, ou um domínio específico. É, isso aí. A gente colocou ali rapidinho, Jorge, só acrescentando. Pessoal, a gente colocou o Cores ali, o asterisco, tá? Mas a gente não recomenda isso daí. Isso aí foi só, só é teste, tá bom? Não vão utilizar asterisco no Cores aí, tá? Porque isso é só o teste que a gente colocou. Eu acho que, como bem o Jorge pontuou, a gente pode colocar as políticas em questão de restringir IP, a gente pode colocar políticas para colocar rate limits, né, de acesso a nossas APIs. É o Jorge mostrando, né, várias políticas de entrada que a gente pode colocar no API Gateway aí para a gente poder proteger nossas APIs. Eu poderia até reescrever, né, a própria URL, se eu quiser fazer algum ajuste na URL, porque às vezes você, né, as back-end APIs, elas evoluem, né, e você às vezes quer fazer uma mudança na URL que está vindo. Você quer tirar algum header, você, por exemplo, você poderia remover, né, headers que estão chegando. Então, existem várias ações que você vai chamar de ações, né, que você pode fazer na entrada, na chamada do back-end. Então, por exemplo, essa aqui, nós estamos chamando uma API. Então, uma coisa importante aqui, né, Lucas, é, viu, Felipe e Humberto, que você não, a tua API não está rodando dentro do EGPI Management. Existe esse entendimento errado de que o EGPI Management está rodando as tuas APIs. Não, você vai continuar rodando sua API no EG container apps, no App Service, né, no EG Kubernetes Service, aonde você quiser rodar. mas aqui é só, tipo, um intermediário, um midware, né, aonde você tem uma lógica rodando nesse midware. Então, o EGPI Management é um midware. E é bem legal, aí que eu venho para aquela imagenzinha da documentação aqui, né, voltando para a imagem da documentação, tudo que está aqui no meio é o API Management. Então, o que é que tem dentro do API Management? Tem o próprio gateway, que é o midware que a gente está falando, ele chama de gateway, que é aonde todas essas regras, essas polas estão rodando. Tem gente que chama de engineering do API Management, tem gente que chama de gateway, né, de midware, mas está rodando nessa caixinha aqui. Fora isso, o API Management tem a parte de, né, o management plan dele e tem uma camada que fala com o próprio desenvolvedor final, quem está consumindo essas APIs, que é aí que o Lucas vai mostrar no final. Mas, outra forma de mostrar, eu gosto também de mostrar aqui nesse diagrama. Os três principais usuários do API Management são os próprios desenvolvedores, são as aplicações consumindo as APIs e são as pessoas que estão gerenciando, que estão publicando as APIs, que estão fazendo a parte de automação das APIs. Então, é por isso que o API Management tem o developer portal, o gateway e também a parte onde a API é publicada e gerenciada. Mas a sua API, o que se chama de back-end service, ela pode estar rodando em qualquer lugar, inclusive fora da Azure, né, fora da nuvem da Microsoft. Ela não tem que estar rodando na Microsoft. Ela pode estar rodando em qualquer lugar. É por isso que aqui a gente tem um URL. Essa URL não necessariamente tem que estar rodando na Azure, não, tá? Ela está rodando aqui esse exemplo, mas não tem que ser. Então, é mais ou menos assim que funciona. E é essa API com essa chamada, mas polas podem ser aplicadas aqui. Por exemplo, no outbound, eu recebo a tua chamada, eu aplico algumas regras, eu chamo a back-end API, na volta, antes de eu mandar de volta o resultado para quem chamou, né, para a aplicação, eu posso também rodar lógicas aqui. E é muito comum, Lucas, as pessoas fazerem conversão aqui de, né, na volta, por exemplo, converter de JSON para, XML para JSON. às vezes tem API antiga que retorna a XML e eu quero retornar a JSON. Então, eu poderia fazer essa transformação aqui também. Exatamente, Jorge, eu acho que também o que acontece é, eu tenho um API que ela, é, um parceiro, né, que vai me mandar um XML. Ali na borda, né, na policy de embalde, eu também posso transformar esse XML para um JSON, que é meu serviço que está nascendo aqui novo, não precisa trabalhar com XML, vai trabalhar com JSON. Então, eu consigo fazer essa transformação de dados também, né, acho que é essa flexibilidade que o API management dá para a gente poder fazer essas transformações também. Exato, porque às vezes, porque tem essa separação, né, existe a chamada, eu quero, como você falou, transformar, né, o payload que foi mandado para mim, para mandar para o back-end de uma forma diferente, mas o back-end, se esse back-end, por exemplo, retorna JSON e o cliente está esperando o XML na volta, eu tenho que aplicar uma policy aqui. Se eu não aplicasse um policy, como é que seria isso? Eu teria que fazer isso na minha própria back-end, né? Exato. Eu teria que alterar o meu back-end e muitas vezes, em muitas empresas, principalmente em empresas médias e grandes, não vale a pena você alterar. Às vezes, o cara nem tem o código mais do back-end, às vezes, o desenvolvedor não está lá mais. Imagina, o desenvolvedor saiu, ninguém sabe mexer mais nessa API. Tem várias situações onde uma camada de gateway intermediária, ela facilita a vida. O próprio, né, pessoa de automação, de administração, poderia chegar aqui e dizer, ó, não, eu vou criar uma policy para transformar. e outra caso de uso muito comum que eu via, que eu sempre vi nos últimos anos, eu já trabalho com isso há muito tempo no API Management, é, existem clientes, aplicações esperando retorno diferente, né? Então, eu poderia publicar essa API mais de uma vez, por exemplo, né? E ter policy diferente para cada uma delas. você está entendendo? Eu poderia publicar a mesma API, quer dizer, o back-end, eu estou chamando a mesma API, mas ela seria de forma diferente. As policies aplicadas para ela seriam diferentes. Então, tem várias formas de você fazer isso e é muito comum, é bem mais fácil chegar aqui e criar uma policy para fazer essa transformação do que ter que alterar o código da API ou fazer com que a API seja flexível, né? Para retornar de forma diferente. Por quê? ao longo dos anos, isso muda muito. Chega um cliente novo, ele quer que você retorne para ele, por exemplo, ah, você não pode mandar esses headers no retorno para mim. Então, você vai ter que chegar aqui e tirar os headers, dizer quais headers que você quer que remova, vai ter a operação de remoção ou até alterar alguma coisa no próprio header para poder mandar de volta. Por quê? porque às vezes o proxy lá, alguma coisa, alguma camada do cliente está bloqueando aquilo, né? Entendeu? Está bloqueando, então você tem que fazer essa manipulação dos payloads. Então, essa parte é muito interessante. Algum exemplo mais que alguém já passou por alguma situação aí que queria falar de algum exemplo? é só falar, mas... Eu acho que tem um caso também, Jorge, que também dá para a gente utilizar, é, por exemplo, fazer validação de JWT, JSON Web Token, quando o cliente está chamando a sua API, você já faz essa validação no gateway e você nem requisita o seu back-end, ou seja, você alivia a pressão sobre o seu back-end e você já barra ali na camada do gateway, né? Então, além de utilizar também um identity provider para poder fazer a autenticação também, você pode utilizar na camada de gateway. E seria essa daqui, né? Seria esse JWT, inclusive tem a documentação aqui, a própria, se você abrir, eu vou mostrar como eu abri aqui, né? Eu saí aqui e eu cliquei aqui nessa policy, você consegue ver, tem duas formas, uma adicionar por aqui, né? Também você tem a documentação, por exemplo, essa documentação que eu abri por aqui, a mesma que eu acabei de abrir aqui também. Ou você pode ir direto e ver o código se você quiser, se você gostar de XML, né? Mas atualmente é bem mais fácil adicionar por aqui. Então, tem a documentação, por exemplo, validar o JWToken, ele além de explicar cada parâmetro, ele vai explicar para você os atributos que você tem aqui para validar. Então, isso já simplifica. Imagina se você tem uma API e você quer transformar elas todas para usar, né? O JWToken, você teria que escrever nas APIs esse código para fazer essa validação. Ou você tem um API mesmo e você faz tudo por aqui. Isso é uma simplificação muito grande. E outra coisa que você, não sei se vocês notaram, mas quando você está criando uma API nova, olha os tipos de API que você pode criar. Além de REST API, aqui você pode ter WebSocket, Graph ou Data. E uma das coisas que eu gostava muito, e existem ainda muitas APIs legadas usando SOAP API. Uma das coisas que a gente faz aqui é toda a API do API Management ela é uma REST API, concorda? Ela é uma REST API. Só que na hora que você publica uma API usando esses padrões antigos aqui, existe toda essa manipulação. Eu recebo uma REST API, eu chamo uma SOAP API antiga, eu recebo aquele resultado, eu transformo de volta numa REST API e eu retorno. Para você fazer isso manualmente é um trabalho infernal, você teria que pegar todas as suas APIs SOAP antigas e reescrever ela como REST API. Eu garanto a vocês que o custo disso seria fenomenal. Então, se ainda existe algum cliente usando SOAP, a forma mais rápida e econômica de você atualizar e otimizar as suas APIs usando isso. Porque o cliente final agora ele não sabe nem quem está falando com a SOAP API. Jorge, acho que volta ali clicando na SOAP API ali, eu acho que o pessoal também pode estar se perguntando, essas políticas que vocês estão falando, a que nível eu consigo aplicar ela, consigo aplicar ela em toda API, consigo aplicar em um endpoint somente, como que a gente consegue trabalhar com essas policies, Jorge? É, legal, aí eu expliquei só os conceitos básicos, que a gente só falou do conceito bem básico aqui, que é os componentes, vocês vão ver que o developer a gente tem ele aberto aqui, cadê ele? Que é esse aqui, é um desses componentes aqui, mas existem aqui várias configurações que você pode fazer para isolar, então se você vir nesse developer você vai ver que o Luca vai mostrar para a gente, deixa eu voltar nele aqui, você pode olhar as APIs e você tem uma coisa chamada aqui produtos, então imagina, eu peguei minhas APIs, coloquei aqui, então eu tenho aqui um API, que é a nossa API lá, a Eco API, mas eu tenho uma coisa chamada produtos, o que é produto? Eu posso agrupar várias APIs em uma coisa chamada produto, para que eu faço isso? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu quero dar acesso, autorização e aplicar algumas regras, algumas polis em grupos de APIs e não para cada uma das APIs individualmente. Então, se eu tiver aqui esse produto que seria um produto chamado Unlimited, eu tenho várias APIs, então se eu abrir esse produto, eu só tenho a própria Eco API, mas eu poderia ter várias. Então, para que existe esse agrupamento? Existe esse agrupamento exatamente para que a gente possa chegar aqui, no produto, aquele produto que a gente acabou ver, eu posso aplicar regras nesses produtos, vou ver aqui, por exemplo, eu tenho só a Eco API e eu tenho policies que são aplicadas para todas as APIs desse produto. acho acho que na outra nessa aqui tem algumas polas. Exato, as mesmas polas que a gente viu para cada uma das APIs, eu posso ter agora polas a nível de produto. Então, uma legal aqui que a gente tem é a rate limit, que a gente coloca só pode ser cinco chamadas a cada 60 segundos, quer dizer, a cada minuto, eu só vou aceitar cinco chamadas dessa API, no caso do mesmo usuário. Para que isso? Para evitar spam, que alguém esteja tentando consumir e detonando a API da gente. Outra coisa é a cota. Então, eu posso ter uma cota de 100 chamadas e eu tenho também uma rate limit por tempo. então essas são policies, mas você tem as mesmas policies que são aplicadas. Então, como é que acontece? Primeiro são aplicadas as policies do produto, depois as APIs fazem um override das policies do produto. Então, são aplicadas primeiras essas e depois a da API. Então, a API tem, digamos assim, a capacidade de alterar esse limite se ele quiser para cada API do produto, dentro daquele produto. Então, por que a gente faz isso, Jorge? Faz isso porque imagina que alguém queira dentro de uma empresa existem vários produtos, tipo Teams de desenvolvimento, onde eles têm não só uma API, tem várias APIs. Então, eles criam esse produto como catálogo para as APIs que eles estão provendo para a empresa e aí eles vão dar acesso e criar regras policies baseadas para os usuários dele, que o outro produto pode ser completamente diferente baseado no tipo de negócio de cada uma daquelas APIs. Não sei se tem algum exemplo aí, Lucas, que você poderia dar, mas, sei lá, eu tenho uma API de controle de usuários, por exemplo. Eu tenho outro time que teria uma API de inventário. Eu acho que dá para dar um exemplo também, Jorge, volta ali na documentação onde tem aquele desenho do API Management dos componentes dele, que até no desenho ali, eles mostram também ali na parte de baixo partners ali. Então, você poderia, por exemplo, lá em cima mesmo, no desenho. Tem a parte de partners ali, é, o partners do lado esquerdo ali, Aqui. Lois, partners, e você pode criar, por exemplo, produtos para os seus parceiros, né? Então, vamos supor, eu tenho um parceiro A, parceiro B, parceiro C. Eu crio um produto para cada parceiro e posso aplicar regras nesses produtos para esses diferentes parceiros, né? Então, esse parceiro aqui, ele vai ter um produto que vai ser ilimitado, então, ele vai poder chamar à vontade. Esse outro parceiro vai ter outro produto que ele vai ter, por exemplo, ali no teu exemplo no portal, tem um produto com escopo starter, então, esse parceiro vai ter menos chamadas, né? Então, assim, você vai criando produtos para seus parceiros e disponibilizando, por exemplo, essas APIs e você consegue aplicar essas políticas. eu acho que é um cenário bem interessante que a gente começa a falar um pouquinho mais de produtização de APIs, né? E aí, você disponibilizar seus produtos, suas APIs como produto para os seus parceiros. Esse é um caso de uso muito grande do API Management, que é exatamente por isso que tem esse portal aqui. Por que eu tenho esse portal? E você pode ver que a gente tem a parte de usuário no portal, né? Então, o API Management, ele te dá todo o gerenciamento, como o Lucas está falando, do portal, do próprio portal. Então, se eu fechar aqui e for na parte de portal, que isso não está disponível no tipo de API que é de consumo, API Management de consumo apenas, não tem o portal. O portal só está disponível em algumas das versões do... Acho que aqui está aqui, né? Falando das versões, né? Então, nós temos a de consumo e temos desenvolvimento, uma base que estão de prêmio. E você vai ver todos os features, né? Que estão disponíveis em cada uma delas. E você vê que a de consumo é mais um gateway só, né? Se você quer realmente o desenvolvimento, você tem que usar uma dessas outras aqui, não a de consumo, que é essa que eu tenho aqui, é uma de desenvolvimento. Não tem, né? SLA, Service Level Agreement, mais você consegue testar todas as funcionalidades. Mas para a produção tem que ser de básico para cima, né? Ou consumo, mas não vai ter essa parte de... Que a gente chama API Econ... Economia da API, né? Em inglês chama API Economy, né? Que é você vender o seu API como um produto mesmo, para terceiros. E aí, ele vai te dar a opção de criar usuários, aí você pode ter grupo de usuários também. Aí você pode vender a sua API como produto, pode ser dentro da sua empresa, pode ser externo para parceiros, como o Lucas falou. E aqui vai te dar todo o gerenciamento do portal. Então, se você olhar o portal Settings, né? Você tem COS, você tem como publicar o portal, você tem gerenciar a parte de identidade, uma parte de identidade legal, você pode integrar esse seu login aqui do portal, Lucas, com qualquer authentication provider que você tenha aí. Você cadastra aqui, você pode criar um authentication provider, aí você vai ver os tipos que você tem aqui. Você pode integrar a autenticação daquele portal aqui com Active Directory, com Microsoft, com Google Twitter, Facebook. Sabe como você tem aquela opção? Você pode ter mais de um, tá? Então, na hora que a pessoa fosse criar uma conta aqui, sign up, aqui no momento só tem uma opção. que é criar um usuário mesmo, colocar o e-mail, né? Mas se eu tivesse habilitado aqui, por exemplo, né? Por exemplo, a gente está tirando porque na maioria das vezes, agora você vai usar isso aqui, Active Directory B2C, que já te dá integração com os outros tipos de clientes, né? Tá? Mas a ideia disso aqui é exatamente integrar o portal com outros tipos de autenticação. Então, você vai ter agora todo o controle sobre os teus clientes, Os teus usuários desse portal e você pode também gerenciar como que eu estava falando, usar o OpenID, que seria a forma mais, digamos, recente e a mais, né? Como é que pode dizer, recomendada de usar hoje, seria usar o OpenID, tá? mas existem ainda esses legados aqui de identidades que a gente está usando, mas seria legal usar o legal o OpenID Connect ou o Outdoor, né? Então, você tem você tem isso para as IPIs e você tem isso para o portal, né? Lucas, acho que às vezes as pessoas se confundem, né? Você tem isso para aquela validação que o Lucas estava mostrando do JWT Token, né? E você tem isso também para os usuários que estão criando a conta lá no portal, são coisas diferentes, mas existe isso dentro do gerenciamento do API Network, que eu acho que para mim é uma das principais partes, né? O Zé Lava Porto para quem quer vender API, para quem quer ter parceiros externos consumindo a API, você precisa de um portal. É, eu acho que ali também o Jorge vale mostrar que você tem a autonomia e a flexibilidade de modificar o portal, né? Ou seja, colocar ele do jeito, por exemplo, um layout que a sua empresa trabalha, a sua empresa quer, né? Eu acho que isso é legal também, ele não é um portal estático que você não consegue fazer essa modificação. Não. Você abre aqui, para isso, você tem que estar logado no no EJA, no portal da EJA aqui, aí você clica nesse link aqui, Developaporto, que vai abrir, né? O portal, e aqui está uma moda de edição. Como você estava falando, aqui é um moda de edição, você tem, né? Você clica aqui, você pode... Então, você pode customizar, como o Lucas falou, toda essa página aqui. Você vai colocar o logo aqui da sua empresa, você vai trocar aqui, né? Então, é um CMS, né? Content Management System, que, inclusive, ele é open source, né? Ele está aqui, ó. Ele está aqui no GitHub, API Management, a EJA, API Management Developer Porto. Se você quiser contribuir, ele é completamente código aberto, e ele roda gerenciado pela EJA. Você não tem que fazer, né? A implantação desse portal. Você está pagando por esse portal aqui, mas você pode customizar ele do jeito que você quiser, suas cores, seu brand, né? Você customiza ele da forma que você quiser, você pode criar páginas novas, eu quero acionar uma página nova aqui. Quero colocar, eu acho que tem um menu aqui, eu acho que é... aqui que está o menu, né? Adicionar, navigation page, gente. Acho que você pode colocar uma página aqui, new page. É. Ah, vou colocar aqui, new page. páginas. publish website. Será que eu coloquei? É, você está publicando ali, né? É. Eu publiquei a mudança, Ah, tem que mudar isso aqui para o meio menu, né? Aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, acho que é aqui. Agora. Entrou aqui, new page. Só para mostrar para vocês que na hora que eu publico. É, aí você está editando no modelo em edição, né? Você teria que ir lá no portal do Azure e publicar ele. Tem que salvar aqui, né? Isso. Tem que salvar e publicar. Eu posso publicar por aqui. Posso publicar por aqui também. Ah, tá. Você quer publicar aqui, né? Isso. Você vem aqui no portal e publica aqui. Fiz alguma coisa errada. Às vezes ele fica no cache também. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas para não ficar muito longo, assim, essas são as coisas básicas, né? Que seria o portal e seria a parte de APIs. Existem várias configurações que você pode ter e valores que pode ser até um segredo aqui, um secret, né? Mas para a gente ver a coisa funcionando e a gente pode voltar numa parte de hoje depois e gravar aqui mostrando mais detalhes. E aí eu recomendo você vir na parte da própria documentação, né? E dar uma olhada nisso. Mas quer compartilhar a tua tela, Lucas? Mostra para a gente esse portal aí. Sim, vou compartilhar aqui. Legal. Então, como o Jorge comentou, aquela API ali que ele publicou, né? Aquela de exemplo, ela é uma API que ela está aberta. Eu não preciso fazer o login aqui no portal para poder acessar ela. Então, eu venho aqui em explorar API e aí ela vai aparecer aqui para mim o meu catálogo de APIs. Como ela está aberta, ela vai aparecer sem outro lugar no portal. Então, aqui... Ó, a new page apareceu lá, Lucas. Ah, boa, é. Legal. Então, aqui tem aquela... Deveria ser o cache mesmo, né? Tem aqui aqueles métodos das APIs aqui, né? Os endpoints. Então, pegar esse exemplo aqui, e se o desenvolvedor quiser fazer um trial aqui no próprio portal, ele já consegue testar, né? Dar um trial ali e aí ele preenche os valores aqui dos parâmetros, né? Então, aqui eu vou colocar teste e aí eu dou um send aqui e ele já me traz, ó, a resposta aqui no próprio portal, trazendo todas as informações do header, né? Além disso, eu posso também pegar esse endpoint aqui, né? E utilizar o postman. Vim aqui para o postman. Então, aqui no postman, eu chamei a mesma API, é um método ali get, então, 200, ok, e também tem um endpoint lá de post também. Então, você pode vir aqui, dar um post, e ele já retorna aqui para mim e cria o recurso ali dentro da API, que é o mesmo que está aqui no portal, esse postman, aqui, ó, esse método post, que aí tem esse body aqui. então, o portal facilita bastante a vida aí do desenvolvedor com essa flexibilidade e essa parte de você testar a sua API direto do portal aqui, né? Tem outras funcionalidades, claro, tem aqui a parte de produtos que o Jorge comentou, a parte aqui de perfil, quando você está logado, né? Então, tem várias funcionalidades aqui dentro do portal que você pode navegar aí e fazer a sua solução ali para os desenvolvedores utilizarem ali o portal. É bem legal. Então, o portal, ele serve muito, assim, além de gerenciar, né, quem está consumindo, no caso, a gente colocou essa API como aberta, é uma configuração que você tem, né? E, mas você, aí você vai ver a parte de consumo, né? Exato, exato. Quantas calls, operações tiveram, deixa eu carregar essa parte aí. Mas, assim, serve como documentação das APIs, então, imagina, tu está na tua empresa, tu criou um grupo de APIs, tu quer publicar sem ter que montar todo esse portal, né? Já está pronto aqui para você e os desenvolvedores finais, por exemplo, alguém que vai integrar com a API de inventário, de estoque, de usuários, ele simplesmente chega aqui, ele vê como é que ele consome a API, né? Os métodos que tem, as operações que tem, ele já testa, tá? E em produção, o que a gente faz normalmente, né? É dar uma subscription, então, a gente bloqueia a API, né, Lucas? E a única forma que a pessoa tem de consumir aquela API é o passando na chamada uma subscription, tá? E outra forma de autenticação é o próprio, né, JWT token que a gente falou, o JT token, né? Que você, aí, as APIs de back-end teriam essa autenticação, mas tem gente que usa só a subscription, algumas APIs que não são tão sensitivas, né? Mas eu não quero abrir para todo mundo chamar aquela API numa API pública, às vezes, só uma subscription é suficiente, né? A API que você está chamando, às vezes, nem precisa ter autenticação, porque você está confiando que, né, só quem tem aquela subscription ali, né, aquele código, né, um valor grande de subscription que seria um código, teria acesso. Ô, Jorge, acho que uma coisa interessante para mostrar aqui também, ó, eu chamei a API mais de seis vezes seguidas aqui dentro de um minuto, a gente já testou aqui a pólice lá do produto de rate limit, Bloqueou, né? Já bloqueou, não deixa eu fazer outras chamadas, né? Então, aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, só vou conseguir fazer uma chamada daqui 17 segundos, né? Então, ele já traz aqui para você, tudo isso implementado, né? Sem você precisar fazer essa implementação, por exemplo, no seu back-end, né? Então, é algo bem interessante. Deixa eu só compartilhar de volta aqui para a gente finalizar a minha tela. Só para a gente finalizar, como é que isso que o Lucas acabou de fazer, você também pode fazer na própria, né, Lucas, aqui da, na própria portal da Azure, você pode vir aqui no API, vir nessa tabzinha de teste, e também, né, se você quiser habilitar o trace, você habilita o trace, e você, né, isso para quem está fazendo debug das APIs ou gerenciando, o que o Lucas mostrou é para o usuário final dentro da API, né? Exato. Mas aqui seria para o administrador, né, para quem está desenvolvendo, talvez, ter acesso a isso aqui, e aí ele pode ver para cada etapa, inbound, back-end, né, ou então, até se acontecer algum erro também, nesse caso, não teve, né? Mas, no inbound, por exemplo, a gente pode ver as polas que foram aplicadas, está lembrado do COS, que a gente colocou lá? A gente pode ver aqui que o request foi mandado para o back-end, de que aquela é com a API externa, né? Inclusive, dá para ver, né, acho que quanto tempo demorou o resultado dessa API. Então, você tem toda a informação, até, ó, a back-end API, dá para ver que foi feita em .NET, .NET 4 ainda, que é uma versão antiga, né? E o pessoal de segurança usa muito isso aqui, viu, pessoal? Pode estar rodando no AES, essas coisas, está rodando no Windows, está vendo? A back-end lá. E, às vezes, o pessoal de segurança de empresas, hoje em dia, o pessoal que faz teste de penetração, ele quer que você remova isso aqui, você sabia disso? Sabe por que ele quer que você remova isso aqui? Porque eu estou dando informação para os hackers de como quebrar a minha API, entendeu? Porque ele vai ver uma vulnerabilidade aqui que tem nessa tecnologia, né, antiga, e vai saber como tentar quebrar, né? Como hackear. Então, hoje, todo mundo de segurança fala, não, você não pode passar esses headers aqui no resultado final. Então, como é que você poderia ver aí no teu resultado, Lucas? Não tem o headers? Não está aparecendo os headers? Está aparecendo tudo, não está? Está, está sim. Está aparecendo aqui, no resultado final, está aqui, é o Windows, está aparecendo o header esp.net. Então, se eu quiser tirar esse header aqui, o que eu faria? Teria que vir aqui nessa, nesse design aqui, no outbound, eu dizia aqui headers, eu quero, eu quero remover esse header, acho que daqui, testar ela, o próprio teste dela aqui, eu acho que já está, né? Não está mais, né? Exato. Já não está mais, porque, se eu for no trace, eu for no outbound, foi isso? Set header, pause remove. você viu como foi simples fazer isso? Agora, imagina, tu chama uma empresa de teste de penetração para tu, né? E diz para eles, eles falam para você, tu tem que remover esse header de todas as APIs, tu ia ter que pedir para os desenvolvedores dessas APIs fazer isso, republicar, né? Publish de novo as APIs, as APIs, para fazer fazer isso. Aqui não, aqui eu fiz em dois segundos, né? Então, com essa, eu finalizo, porque eu acho que isso, para mim, é uma das principais, né? Vantagens do API Management é chegar, assim, alguém da empresa e falar, ó, o cara de segurança falou que tu está dizendo, está colocando o header dizendo qual é a tecnologia que a gente está usando no back-end, tem que remover. E tu fazer isso e ligar para ele cinco minutos depois e falar, feito, publicado. vai fazer isso, tendo que alterar o código da API, republicar, não sei o que, seria um trabalho fenomenal. E aqui eu fiz em segundos. Exato. E sem contar, o Jorge, a gente aqui está falando do portar, Ou seja, a gente está fazendo isso de forma anual. Sem contar que a gente pode utilizar as APIs do próprio Azure para fazer isso numa esteira de CICD de forma totalmente automatizada no processo de CICD ali das APIs. Então, é um poder que a gente tem bem grande de poder fazer, ter essa flexibilidade no API Gateway ali e trazer benefícios para as nossas APIs. Tem, tem muita documentação, tem um, a gente tem aqui também no GitHub aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, a gente tem aqui um repositório de policy snippets, está vendo aqui, olha, coisas mais complicadas que você quer fazer, eu não sei fazer, vamos fazer o JWT token que a gente estava falando, olha quanto pode vir exemplos aqui que a gente tem. A gente tem extension no VS Code também para fazer isso, com auto completion, com tudo, então, vocês têm que acompanhar esse repositório, o próprio portal e também automações que a gente tem com o API Management, que eu acho que essas são as coisas, mas vamos fazer um outro vídeo depois, ou mais de um depois, mais avançado, vamos avançando mais um pouquinho, né, como fazer automação, essas policies, inclusive, ela pode usar git, por request, aquele código XML da policy, ele poderia estar tudo num git repositório e você usar git por request, para gerenciar, fazer completamente um gerenciamento baseado em código mesmo, para as suas policies. Então, Jorge, vai ter que ficar alterando no portal? Não. Eu posso usar git para gerenciar minhas policies e alterar como código mesmo as policies. E aí, na hora que eu faço um pull request, eu altero um repositório git, aquilo ali automaticamente é aplicado lá no API Management. Então, tem várias formas de fazer. Então, o API Management é bem avançado. Você pode publicar, criar um API Management completamente isolado dentro de uma virtual network da Azure, sem acesso externo para o mundo externo nenhum, se você quiser. Você pode completamente ser interno. Então, tem vários casos mais avançados que se você for e olhar naqueles features que a gente falou aqui, você vai ver o porquê de cada um desses, cara, virtual network, tá vendo? São funcionalidades mais avançadas que a gente tem. E você vai ver as ou no aqui para cada uma delas vai ficando mais caro, né? Mas a gente realmente tem opção aqui para todos os gostos é isso aí. Comenta aqui para a gente, né? Se você não acompanha o canal, né, Felipe? Comenta aqui, deixa o comentário, deixa o que você quer ver e aí a gente vai fazer um vídeo mais adequado para o que você precisa, que foi mais uma introdução. Não é uma coisa simples de explicar, mas é fácil de usar o API Management e aí a gente vai trazendo mais novidades. Bacana, Jorge, acho que foi bem legal, Felipe, Humberto, o conteúdo aqui que a gente trouxe, a gente não quis abranger tudo, porque não dá para abranger tudo no vídeo aqui, que é muita coisa, muitas funcionalidades dentro do portal ali do API Management, foi mais um overview ali dos componentes principais do API Management, eu acho que a gente pode trazer em próximos próximos vídeos alguma coisa mais específica, então, pessoal, comentem aí, sigam o canal e deixem aquele joinha também que ajuda o canal aqui, né? Beleza, valeu, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.